Então galera, dando prosseguimento aqui o câmbio H-Shift, esse aqui é o molde, daqueles de raio-x que a gente bota aqui, a gente coloca o câmbio, a parte mecânica que eu fiz, tá lá dentro, tá, parafusa ela, já parafusei, e agora a gente corta os canos de PVC, corta e esquenta ele, deixa retinho, corta o quadrado, e agora a gente coloca aqui, pega o moldezinho, recorta aqui, agora esse aqui é o câmbio comum, ou seja, ele tem 6 marchas mais a ré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ré, os outros não tem essa aqui, só tem o outro modelo que eu faço, que é para motoristas qualificados, profissionais que trabalham só na área do câmbio conforme o caminhão, se for Scania, Scania, olha, tá aí a minha gata pulando aí, ó, se for Scania aqui, primeira aqui, segunda é aqui, e terceira é aqui, e a ré é aqui, né, então não precisa ter aquela ré lá, ó, aquela ré lá é só para caixa reduzida e caixa normal, né, então vai fazer a 6 marchas mais a ré, por isso que já tem aqui, né, ó, um fiozinho para caixa alta e baixa, transferência de caixa reduzida e simples, se for usar da Volvo, da Volvo é o contrário, da primeira, da Scania aqui, a primeira da Volvo é aqui, ó, primeira, ó, segunda, e terceira, depois troca de caixa e volta, ó, quarta, quinta, sexta, aí a avó, a avó, a ré da Volvo é aqui, ó, tá, então eu, 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 particularmente, eu não preciso dessa ré aqui, ó, eu só uso essa aqui, ó, mas como o câmbio, eu faço o câmbio completo com a 6 marchas mais a ré, esse aqui a gente está fazendo, né, agora a gente vai colocar, fazer a furação aqui para botar os micro-swift, cadê, ó, a gente vai colocar os micro-swift agora, ó, eles vão pelo lado de dentro, né, ó, para encostar ali, ó, vai encostar ali, ó, e fazer o contato, agora a gente vai fazer a furação, tá, esse é o vídeo número 1, depois a gente vai emendar eles todos, para fazer um vídeo só, galera, já retornamos aí, tá, então, galera, ó, já coloquei os micro-swift, ó, por lado de dentro, ó, ó, tá aqui, já abriu os buraquinhos para os parafusos, ó, ó, o barulhinho, ó, tá, estão todos, agora nós vamos soldar os fios, soldar os fios, aqui, nesse do meio, solta, emenda todos juntos, esse emenda com esse, emenda com esse, emenda com esse do meio, emenda com esse do meio, com esse do meio, com esse do meio, vai lá no terra agora esse aqui esse aqui é um é um botão dois botão três botão quatro botão cinco botão seis botão sete botão temos do meio todos são terra liga interliga todos juntos e liga no terra e esse aqui vai ser sete fio né primeira segunda terceira quarta quinta sexta e ré e depois nós vamos pegar o joystick lá também soldar os fios e colocar ele ali dentro colocar ele aqui no cantinho para não para não não ter problema de pegar aqui a a a parte mecânica vamos pintar lá colocar a manopla aqui em cima e enviar para o cliente próximo vídeo aí a gente retorna tá então agora nós soldamos aqui aqui a placa de joystick né ó esse aqui não tem os analógicos é que só tem os botões tá então nós soldamos ali deixa eu focar ó quatro cinco seis sete oito nove esses do meio aqui ó e esse do meio e esse do meio é o terra eu soldei nos dois terra para reforçar bem fio verde né então agora agora esse aqui ó esses fios vai ser ligado ó nesses aqui ó e lá na caixa baixa e alta reduzida e simples aqui são sete aqui são nove então fica dois para lá oito nove tá aí ó como eu falei ó os os negativos que eu vou ligado tudo junto a um dois três quatro cinco seis sete ligar tudo junto agora nós vamos montar ali e pintar-se aqui e depois daqui a pouco mais eu retorno então galera ó já ligamos os fios da placa e dos microshift e dos dois que vem aqui mais o terra agora nós vamos tampar aqui colocar a tampa frontal da frente que ela serve para abrir se algum dia precisar da manutenção vamos fechar aqui tá fechado agora galera ó a frente se precisar fazer manutenção já tá tudo ligado tá agora nós vamos colocar a manopla e tá pronto vamos enviar para o cliente depois vamos comparar ali com outro que só tem só tenho a seis marchas sei que tem a seis marchas e a ré depois nós vamos comparar tá aí pronto galera ó câmbio olha a diferença esse é seis marchas mais a ré este é só seis marchas ó ó este é só seis ó então aqui vai ser a primeira da Scania segunda segunda e terceira da Scania aqui vai ser a ré isso aqui é para motorista qualificado esse aqui é para motorista que dirige que quer mesmo só simular como se fosse na caixa real dos caminhão de todos Volvo Scania DAF 16F Scania 12 marchas então tá aí ó e esse aqui faz a mesma coisa os dois são a mesma coisa só que esse aqui esse aqui não dá para usar a caixa comum e esse aqui dá então ó primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e lá a ré tá isso aí a diferença esse aqui eu já vou já vou postar no correio hoje para mandar para o cliente tá e esse aqui eu mandei para o cliente o cliente não não foi no correio retirar voltou para casa de novo hein tá tá aí pronto é a diferença hein esse aí já vamos postar tá pronto canal Jafolog deixa o like compartilha e se inscreve